Galera, beleza? Zoinho, fã com vocês. Galera, o canal completando aí seu primeiro aniversário em um ano. 800 inscritos aí. Gostaria de coração de agradecer a todos mesmo aí. Que Deus abençoe todos vocês por podendo essa força aí. Obrigado aí pela paciência de estar assistindo minhas lives aí. Mesmo em dias que o conteúdo tá ruim ou que tá travando. Porque meu PC não é bom, não é de qualidade. A minha internet eu melhorei agora, mas sábado e domingo ainda fica congestionado. Então dá um trabalhinho. Mas obrigado meu de coração aí. Bem-vindo a família a todos aí. Obrigado pela força. Tamo junto. E eu só tenho a agradecer a todos vocês aí. Quantas vezes eu pensei em desistir, abandonar, parar com o canal. Já tive invasão da Oxente Gamer no canal. Pedindo pra não parar. Manifestações no canal durante a live para não parar. Eu não parei, tô aí, tô na luta. Fé em Deus então. Vamos todos seguindo o mesmo caminho aí. Força pra todo mundo. Obrigado aí de coração de novo. Tamo junto. Valeu. É nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.